Eu vi que a sua busca pela internet é por um cirurgião plástico. Quer saber informações? Estou com o doutor Pedro Rojas. Doutor, onde é bom fazer uma cirurgia? Hospital ou uma clínica? Na realidade, é recomendável fazer de preferência em um hospital. Depende do tipo de cirurgia. São cirurgias de grande porte, médio porte e de pequeno porte. Na minha área, sobretudo cirurgia plástica, normalmente deveria ser escondido em um hospital. É porque tem todas as condições. O hospital tem que ter uma terapia intensiva, para qualquer tipo de intercorrência ou complicação que nós poderíamos ter. Então, se a gente não sabe, muitas vezes, hoje em dia, você confia em um paciente, confia que tudo vai dar certo. Mas, para a maior segurança do paciente, eu, pelo menos, particularmente, prefiro o hospital, e isso é recomendável para todas as minhas cirurgias, pois nós damos segurança e, com qualquer intercorrência, estamos com toda a equipe para poder dar um suporte adequado e evitar risos para o paciente. Doutor, qual é a parte do corpo que pode fazer uma cirurgia? Em nossa área de cirurgia plástica, como o nome diz, plástica estética e reparadora, você pode operar em qualquer parte do corpo que precise operar. Quando é uma cirurgia de reparação, você pode fazer uma reparação na mama, uma reparação na parte genital, uma reparação com cicatrizes pequenas. E, na parte estética, você pode aumentar, desde o seio, pode aumentar, retirar gordura, em qualquer parte do corpo. Então, desde implante de capilar até lipoaspiração, correção das cicatrizes. Mas tem que pensar sempre que, com todo o cuidado, sobretudo, considerando a cirurgia estética, e cirurgia reparadora também. Porque tem que dar cuidado ao paciente, que ele não possa ter insatisfações após os resultados. Então, é muito importante a comunicação médico-paciente e o profissional que está preparado para isso. Doutor, qualquer profissional da área de saúde pode hoje fazer uma cirurgia? Eticamente, não pode. não deveria ser, não deve ser reputado pelo paciente profissional. Cada um tem que ser, de preferência, fazer aquilo para quando foi preparado, técnica e teoricamente. Por exemplo, um cirurgião plástico, tem que fazer a cirurgia plástica, é reparadora, e estética, para a qual nós fomos preparados. Eu acredito que um cirurgião vascular possa operar uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica. Ou um dentista possa operar uma cirurgia estética, ou uma cirurgia plástica reparadora. Então, desde o ponto de vista ético, não é aconselhável. Desde o ponto de vista da lei, existem algumas ainda contradições referentes a isso, mas na lei brasileira, teoricamente, quem deve operar a parte da cirurgia plástica, tem que ser o cirurgial plástico. olhar da sociedade e olhar também das pessoas que são membros da sociedade brasileira da cirurgia plástica. Hoje, qualquer tipo de pessoa pode fazer uma cirurgia ou tem que ter uma preparação? Como é? Sim, na realidade, não é todo mundo que pode fazer uma cirurgia plástica, estética ou reparadora. Tem que ter uma indicação. O paciente tem que estar previamente preparado, eu acho até psicologicamente, já seja por o tipo de cirurgia que ele vai realizar. Então, os pacientes têm que estar, primeira coisa, com saúde. Todos podem ser operados, sem dúvida, mas desde que tenha um controle. Por exemplo, eu não posso operar um paciente com hipertensão arterial alta, não posso operar um paciente diabético, se ele estiver controlado, se estiver, poderia ser operado, mas desde que seja sumamente acompanhado com os especialistas que ele acompanha o SIG, e desde que a cirurgia seja uma necessidade para ele. Não seja uma cirurgia meramente estética ou verbalidade. Então, você tem que colocar fatores de risco. Pacientes com maior idade, com maiores doenças, e tem maior contraindicação de cirurgias plásticas, estéticas ou reparadoras. A própria idade, quanto mais idade, menor deveria ser a indicação para a cirurgia. senão todo mundo pode operar. Teria que ter uma indicação precisa, uma idade certa para operar, e quanto menos risco, melhor. Doutor, quais são os exames necessários para realizar hoje uma cirurgia plástica? Depende do tipo de cirurgia. Se o paciente vai fazer uma cirurgia de seio, obviamente tem que fazer todos os exames de rutina, começando por um exame do coração, um teste de eletrocardiograma, um teste de esforço. se o paciente se encontra em mais condições, tem que encaminhar para o especialista, como por exemplo um cardiologista. E tem que fazer todos os exames de sangue, hematológicos, de rutina, porque você não sabe se o paciente está alterado um ou outro ou outro componente da sangue. Então, se tiver alguma coisa alterada, alguma coagulação, por exemplo, você não vai poder operar. Infelizmente, a gente pode sangrar durante a cirurgia, você tem uma interconvenência gravíssima. Então, quanto mais exames você fizer, melhor. Se você evita o paciente ter problemas que possam, ao longo do tempo, produzir dados definitivos para o paciente. Então, sempre não esquecer que os exames são muito importantes, consulta o seu médico, e deve ser feito tudo aquilo e não tenta economizar. Faça tudo o que tem que ser feito por sua segurança. doutor, quais os cuidados que a pessoa tem que ter no pré e no pós cirurgia? Normalmente, o pré-operatório é assim. O paciente, primeira coisa, tem que ser informado sobre, se chama, uma informação por escrito de todos os cuidados, mas de qualquer cirurgia. Na cirurgia de olho, tem um cuidado, na cirurgia de mama, tem um cuidado, na cirurgia de abdominoplastia, tem alguns cuidados. Então, tem que se informar e tem que solicitar o médico por escrito e poder se informar para não poder esquecer o que tem que preparar. Por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia mamária. O paciente teria que evitar suspender medicamentos que possam complicar ou aumentar o sangramento na cirurgia. Por exemplo, o cidaspirina. Então, a gente pede no mínimo duas semanas até um mês. No mínimo um mês suspenderam o seu medicamento. Então, é importante daí avaliação pré-operatória. Tem vários outros cuidados que tem que ter em função disso. Isso é só um exemplo. o paciente tem que se informar muito bem e questionar ao seu médico sobre o que ele pode tomar ou não pode tomar, já que isso pode influenciar diretamente nos risos para uma cirurgia, sobretudo se é plástica. E o post-operatório é tão importante quanto o pré-operatório. Um paciente bem operado, um paciente sai muito bem na cirurgia, o post-operatório desobedece as ordens que o médico passou. Ou, lamentarmente, nos países culturalmente os pacientes tomam alguns atutos que não é que o médico recomenda. Então, tem que seguir todas as orientações, instruções. Por exemplo, numa cirurgia de seio, se recomenda não levantar o braço ou não dirigir pelo menos durante 45 dias. a gente pode começar a levantar os braços, dirigir o carro por necessidade. Infelizmente, existem os riscos ingerentes a esses maniores, os movimentos e que, logicamente, tem que ser previamente discutidos com o seu médico antes dessa cirurgia. Por isso, que é muito importante o pré-operatório e o post-operatório. Doutor, qual o conselho que o senhor dá para quem quer fazer uma cirurgia plástica? De preferência, sempre nos recomendamos primeiro, sempre se informar. Conhecer muito bem o seu médico, ver se esse médico é membro da sociedade brasileira da cirurgia plástica. Sim, sim. Segundo, conhecer, pelo menos, todos os detalhes sobre o hospital que ele vai operar. Importante. Os vários hospitales que oferecem suporte, como UTI, terapia intensiva, para poder evitar riscos. e sempre se informar também de alguns outros pacientes que operaram, ter alguma autoinformação de algum outro que operou com tal qual médico que possa, de alguma forma, dar confiança e saber que esse médico é de absoluta confiança para poder se someter a uma cirurgia. Pois a cirurgia plástica não é uma cirurgia qualquer, é uma cirurgia que precisa muito cuidado a ter uma avaliação psicológica prévia, pois quando existe uma insatisfação estética cria um grande problema para o médico e para o paciente. Os dois. Infelizmente, nos dias atuais se vê no dia a dia essa insatisfação porque todo mundo quer ficar cada mês mais bonito. Verdade. E isso que realmente sou Deus, eu penso, o médico se esforça para deixar o melhor possível, só que humanamente às vezes é impossível alcançar aquele resultado. nós não oferecemos resultados, nós oferecemos melhora em nossas cirurgias e dá de tudo para poder deixar e chegar próximo àquele que o paciente deseja. Se é uma coisa que você não pode oferecer, não promete. Bom, doutor Pedro Rorras, obrigado pelas informações, boas dicas, né, informações. Pessoal, mais detalhes no nosso canal você vai ter mais o doutor Pedro Rorras cirurgião plástico. É isso aí. Obrigado.